Oito em cada dez brasileiros sofrem de problemas na coluna. A história de uma médica que viveu dez anos com dores e hoje ajuda na recuperação de pacientes crônicos. A polêmica sobre as cirurgias de coluna, as novas técnicas, os tratamentos alternativos, o que evitar no dia a dia para não sofrer com as dores nas costas. Nesta sexta, no Globo Repórter. Tênis M2000 apresenta um show como você nunca viu. Dias 10 e 11 de dezembro no AMB. Gans and Roses. Ingressos à venda na Mesbla. Patrocínio exclusivo M2000. Spicato desse mês analisa o fenômeno do homem-objeto. São eles que querem ser explorados ou elas que querem dominar. No Super Glossar é a tradução de palavras e expressões que você usa no dia a dia. E na fita cassete, você treina o ouvido e a pronúncia com o inglês informal de pessoas que têm alguma coisa importante a dizer. Leia e ouça Spicato. A qualidade que você merece só podia ser da Globo. Spicato. Claro. Passe o Natal com Emílio Santiago. De Porto e Alba Internacional. Elimar Santos. LP, cassete e CD, som livre. O melhor presente. Foxe Internacional. Próximo domingo, onde o César Chaves, invicto a 83 lutas, enfrenta Mark Djokovski num grande desafio de meio-médios ligeiros. Próximo domingo. Foxe Internacional. Oferecimento novos TVs Philips Matchline. A melhor imagem. E Gourmet. Recomendada por quem mais entende de sabor. signo Agosto. RELATIONA JU psychoso. Tchau, tchau.